Olá pessoal, bem-vindos todos aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós vamos fazer então como prometido, hoje, a segunda parte da música Despacito, no passo a passo. Vamos lá então. Vamos arrumar aqui nosso equipamento. Nós vamos começar então, lembrando que nós estamos tocando aqui em Lá menor. O acordeão afinado em Sol e Dó. Vamos começar aqui abrindo. Continua abrindo. Fechou. Mais uma vez. Abrimos. Fechou. Fechou. Vamos fazer então a mão esquerda. A harmonia permanece como na primeira parte. A sequência que nós fizemos também no vídeo da primeira parte. Primeiro Lá menor. Fá. O Dó. Fechando. Sol. Mi menor. Novamente. Lá menor então abrindo. Dois compassos. Fá. Dois compassos abrindo. Dó maior. Fechando. Dois compassos. Agora nós temos um compasso de Sol. Fechando. E um compasso de Mi menor. Fechando. Certo? Vamos juntar as mãos então em velocidade lenta. Começamos abrindo. Fechando. 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 De novo. Fechando. Fechando. Certo? Então pessoal. Não esqueci que nós temos aí a escala de Lá menor. Essa escala, para quem quiser treinar as escalas, nós temos também lá no DVD volume 3. DVD Aulas de Caeta Ponto volume 3. Nós temos aqui as escalas. Temos a de Lá menor, que é o tom da nossa música aí. Temos também Sol maior, Dó maior, Mi menor e a escala de Ré sétima. Então assim, quem quiser uma sugestão aí de método para iniciante, no DVD 3. Aliás, eu sempre recomendo o 3 para iniciar. Porque tem umas músicas fáceis, aqui vocês tem a Vossa Sertaneja, o Chote Laranjeira, é bom para começar, a Vaneira Grossa. E para quem já tem um pouquinho mais de experiência, então está no volume 3. Mercedita, Milona para as Missões, Vaneirão Missioneiro, que são músicas super conhecidas aí do repertório aqui do Sul. Canto Alegretense, Baile de Candieiro, o Hino do Rio Grande do Sul e também a música Tertúlia. Fica a recomendação aí para vocês. Amanhã estaremos aqui novamente com a terceira parte. Vamos ensaiando aí primeiro, primeira e segunda parte. E amanhã nós pegamos a terceira, no final da semana estamos com a música prontinha. Para tocar aí nas festas do final da semana. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.